Eu trabalho há 30 anos com artesanato. Eu já usei goma laca na minha vida, mas quando eu pintava gesso. Eu não uso goma laca em nada, simplesmente uso a tinta PVA. Área molhada, tem que usar goma laca? Eu tenho, vamos supor, peças utilitárias na minha casa toda. Em banheiros, na cozinha, o que que eu faço? Eu pinto atrás, pinto no fundo, não deixo nem um pedacinho de MDF aparecer. Eu passo um bom veniz e depois ainda eu cuido com lustra móveis. Nunca usei, eu não vou dizer pra vocês, não usem. Se você acha que precisa usar, eu 30 anos trabalhando com artesanato. Em MDF 26, eu fui pioneira no Brasil com o MDF. Nunca, nunca precisei usar goma laca. A não ser que você tenha uma peça de má qualidade e você quer impermeabilizar ela, pode passar, mas mesmo assim não vai acontecer nada. Porque você pode passar o próprio PVA pra impermeabilizar a peça. Eu não vou insinuar vocês a usar uma coisa que eu não uso. Eu só falo o que eu uso. Eu trabalho há 30 anos somente com a tinta PVA.